É você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito demais Você tem que devolver o que era meu bem-vindo Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar Morreu um rei Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar